Galera, faz 20 minutos que a central atualizou e olha só que da hora o estilo da nova central, mano, é um planetário, tá muito linda essa central aqui. E é o seguinte, já descobri todos os segredos dessa nova central aqui, eu vou mostrar pra vocês todos eles, mas antes já vou pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito ainda porque ajuda demais. E cara, tô adorando fazer essa série, toda semana a central tá atualizando e eu tô trazendo aqui pra vocês todos os segredos da nova central, beleza? Mas pra começar, olha que doideira, cara, você consegue até mudar o planetário aqui em cima, tipo, você consegue mudar o que você tá olhando aqui em cima no teto. E primeiramente, a primeira coisa de tudo é que esse elevador, se você entrar dentro dele, você sobe lá em cima, né? Às vezes o pessoal vê e não entra, não sei, né? Mas enfim, esse é o primeiro ponto da central, uma coisa meio que escondida, entre aspas, não bem escondida. Mas a parte que eu achei mais da hora, cara, que vocês precisam ver, é o seguinte, olha isso aqui, é tipo um projetor, mas olha o que ele faz. Tô aperto o botão aqui. Uou! Cara, mudou completamente aqui, tipo, agora você tá observando outra, sei lá, galáxia, digamos assim, não sei. E se você aperta de novo, ele muda mais uma vez pra você observar outra galáxia. É aleatório isso aqui, voltou pra outra e tal, e tipo, você pode ficar apertando aqui e muda. Cara, isso é incrível, tá ligado? É como se você estivesse realmente num planetário. Mano, é muito louco, muito louco mesmo. E olha só o que esse cara aprontou, nessa plateia aqui em cima aqui, tem um ursinho nessa cadeira. E olha só, o modo criativo é melhor quando você joga com amigos. Quando você aperta, aparece o nome dos amigos, tudo do cara aqui em cima, velho. Olha que insano, velho. O Daz, o Doppin, o Mist... Mano, esse cara aqui, eu falava pra você, eu gostaria de ser ele, cara. Olha quantos amigos que ele tem, mano. Eu, se eu for contar, eu conto no... É, acho que nem cabe numa mão direito. Mas tá bom, tá bom, legal. Vamos apagar o nome dos amigos dele ali. Desculpa, amigo do... Como é o nome do moço que fez a central? Hum, subcloning. Desculpa, subcloning, amigos. Vou apagar vocês daqui. Ok, agora vamos pro que interessa, né? Toda central criativa, guys... Olha, agora foi vermelho. Os caras tão colocando algum lugar secreto. E caso você encontre esse lugar, tu tem que mandar o print pro cara lá no Twitter. Aqui, eu vou botar no elevador. E... Eu encontrei, né? Sempre tá escrito, é... Me mande o print no Twitter se você encontrar, papapá, não sei o que lá, né? E olha só, antes de mostrar certinho, olha isso aqui, velho. Olha que doideira. Tem um museu aqui atrás. Tem um museu com os crânios de dinossauro aqui. E o museu dos robozinhos aqui, ó. Donated by... Ah, tá, velho. Um museu aqui dos robo... Mano, olha que da hora o robô que o cara fez, velho. Cara, isso aqui tá insano. Tem até o museu das privadas aqui, mano. Tem o do Shrek aqui. Velho, esse cara mitou muito nesse mapa aqui. Um museu meio assombrado, pá. Um dinossauro aqui, um meteoro. Mano, isso aqui tá incrível. Vale muito a pena você entrar nessa central aqui e dar uma olhada. E mostrar pros seus amigos os segredos aqui que você descobriu graças ao vídeo do Derp, né? Já fala pros amigos. Já manda esse vídeo pra um amigo aqui. Ou fala do canal, né? Pra ajudar. E agora vamos pro que interessa. Tem mais uma coisinha também, mas acho que não é muito interessante. Tem um banheiro lá em cima, né? Na parte de cima. Se você for ver, um dos mictórios tá escrito... É... O Dumblin estava aqui. Tipo, o amigo do cara tava cagando lá no banheiro, tá ligado? Mas enfim, não é muito relevante. Mas agora a parte mais interessante do mapa. Antes de continuar, calma aí, calma aí, calma aí. Olha esses dados aqui, mano. Os que vocês estão vendo agora aqui embaixo. Cara, 68% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal. Cara, isso aí é um dado um tanto quanto triste, cara. Os caras assistem os vídeos e não se inscrevem no canal. Talvez nem deixem o like, cara. Então, poxa, né? Vamos ajudar o Derpinho aí a bater 10k. Vamos fazer essa... Daquela moralzinha que estamos chegando muito perto dos 10k. Tá subindo muito legal o canal. E tô trazendo vídeo todos os dias. Então, dá essa moralzinha. Eu sei que você que tá assistindo esse vídeo e talvez não seja inscrito. Então, eu vou dar um tempinho pra se inscrever, beleza? Se inscreveu? Foi? Show? Então, agora a gente pode continuar pro vídeo, beleza? É que se você vir nesse planetário e chegar perto dele, aparece aqui, ó. Jogue com as estrelas. Ou brinque com as estrelas? Não sei. Aí você aperta e... BUM! Você tá no espaço, tá ligado? Você tá literalmente no espaço. E nesses asteroides aqui é onde tá o segredo dessa nova central. Não é um código, não é nada demais, assim. Mas a galera, eu sei que curte bastante mandar o print pros caras lá. E os primeiros que mandam print, os caras retweetam. É muito massa. E é o seguinte. Nesse asteroide aqui, ó. Quando você chega nele, tá escrito aqui. Se você me encontrou, é... Tira um print e manda pro SubcloningFN. No caso, lá no Twitter. E é isso. Vamos tá dando o printzinho aqui pra ele que mostrar que o Noiz é brabo, né? Que o Noiz achou o negócio aqui. E se você quiser aparecer no Twitter do rapaz também, ele vai retweetar. Provavelmente os primeiros que encontraram esse aqui. Então já corre lá, tweeta. Que é nóis. E agora aqui, ó. Se você descer aqui embaixo... Bom, você volta pra cá. Mano, essa central tá incrível. Eu tô feliz de ter achado já as coisas tão rápido. Então eu tô trazendo aqui de primeira mão pra vocês. Pode ter mais coisa? Cara, não sei. Eu olhei bastante. Eu acho que não. Só o banheirinho lá que tem aquele negócio. Mas se tiver mais coisa, manda pra mim que eu vou adorar ver. Beleza? É... A central de hoje foi essa. Dessa semana vai ser essa, no caso. Então compensa você tá explorando ela bastante pra achar as coisas. Mas eu acho que eu já achei tudo. Mas enfim, mano. Então é isso. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo aqui. É um vídeo, né? De central básica. Eu não tinha código hoje. Mas tinha uns segredinhos escondidos. A gente achou isso que importa, né? É... Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Um beijo. Tchau. Obrigado.